O novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, está ao lado do povo gaúcho. Quero anunciar que vamos destinar 1 bilhão e 115 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 5 bilhões e 750 milhões de reais em recursos do novo Banco de Desenvolvimento para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul e os gaúchos, que me adotaram há mais de 50 anos a superar essa tragédia.